E agora eu vou pedir para você clicar aqui nas configurações. Aqui nas configurações a gente tem basicamente a forma como vai ser mostrado toda a qualidade em que isso vai ser mostrado no nosso trabalho, na nossa área de trabalho. Então aqui o editor, a qualidade do editor. Se você deixar aqui na super high, na muito alta, vai ficar com uma qualidade já muito boa na própria área de trabalho, vai parecer um render de verdade, só que a velocidade, o seu computador precisa ser muito bom, o desempenho do computador diminui. Então eu recomendo deixar aqui na qualidade alta, na média já vai ficar uns objetos muito craquelados, você não vai conseguir configurar texturas, por exemplo, muito específicas. A resolução do editor, se você deixar em 100%, é a melhor qualidade. Se o seu computador suportar, pode deixar. A unidade de medida, o meu está em metros. Essas outras opções você pode deixar desligado. E o recovery on. Esse recovery, ele vai... Caso dê algum problema no seu Lumion e ele feche, na próxima vez que você abrir o Lumion, ele vai perguntar se você quer recuperar o arquivo que você estava trabalhando. Você vai perder, provavelmente, pouquíssimas coisas, mas ele te dá essa opção. Se você desligar, as outras versões do Lumion não tinham essa opção, tá? Então, se desligasse o computador, você perdia tudo o que você estava fazendo se você não tivesse salvo ainda. Aqui eu vou deixar sempre ligado essa opção e recomendo que vocês também deixem. Aqui, vai perguntar se você quer habilitar a alta qualidade do terreno no modo de edição. Lembrando que essas configurações aqui são apenas para exibição no modo de edição do projeto. Na hora da renderização, essas configurações não afetam, tá? Eu não vou habilitar a alta qualidade do terreno, não há necessidade. A alta qualidade de árvores também, olha só. Eu não vou mostrar isso agora, eu vou mostrar também depois. Eu só estou apresentando para vocês, tá? Só para vocês saberem onde ficam essas coisas. Tem aqui a opção de trabalhar com o Lumion via tablet. Se você quiser inverter os botões do mouse. Algumas pessoas preferem, né? Esse botão aqui é porque, às vezes, você coloca algumas animações no seu projeto que emitem som. Por exemplo, pássaros, carro, vento, etc. E aí você muda essas opções e deixa apenas os sons do editor. Aqui é para você trabalhar em tela cheia ou não. Eu estou trabalhando em tela cheia no momento. Pode deixar as configurações assim ou da forma que o seu computador permitir, né? E dá ok. E aí E aí E aí E aí